O que é a principal coisa que todo mundo aqui dessa vez é que está bem. Não, não está bem. Justa, 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 justa. Fizeram o que eles quiseram e ninguém daqui, nem o policial, o segurança, nem ninguém fez nada. Se esconderam, correram, todo mundo correu. O mercado está conversando com a minha filha, agora em matéria de o que eles vão fazer para me ajudar, ninguém falou nada até agora, ninguém falou nada. Isso há dois dias de um menino internado, seu filho está internado, Arthur, qual é o estado dele hoje? Os médicos falaram que ele está estável, mas gente para hoje está estável, que ele vai tentar tirar o tubo, está em tubar, na UTI, para ver como ele vai reagir. Eles falam para mim que não teve quadro na cabeça, que não tem, não vai precisar de cirurgia, está com inchaço e eles estão cuidando, mas assim, dizer para mim que ele está fora de risco, isso eles não falaram até agora.